Com o objetivo de levar a magia do cinema para várias cidades brasileiras, a Rede Cine Araújo inaugurou quatro das seis salas destinadas à sétima arte no Shopping Parque Sul em Volta Redonda. Hoje, 8 de novembro, Volta Redonda está ganhando um presentão, o complexo de salas de cinema aqui no Shopping Parque Sul. Estou aqui ao lado do diretor sócio da Rede Araújo, que é o Marcos Araújo. Marcos, por que Volta Redonda? Na minha opinião, essa daqui foi a última grande oportunidade de se fazer cinema no Brasil. Primeiro que Volta Redonda e o entorno dela dá algo em torno de 600 mil habitantes e não tem shopping desse porte e também não tem um cinema moderno. Então, em termos de negócio, só de negócio, é um grande negócio, uma grande oportunidade, uma das últimas oportunidades boas que esse país oferece no ramo de cinema. Quem é a Rede Araújo? A Rede Araújo começou lá para trás, em 1926. Eu já sou a terceira geração, tenho 62 anos. Começamos distribuindo filmes na região de Botucatu, que vai até, era uma região grande. Daí começamos no ramo de exibição. E com as mudanças que o cinema trouxe de lá para cá, que o cinema saiu da rua, foi em shopping, por uma questão de sorte ou aproveitar as oportunidades, Eu, todos os cinemas nossos têm, no máximo, 22 anos de idade. Então, em termos de cinemas, nós temos cinemas novos. É uma empresa que hoje só trabalha com marcas boas, tela, enfim. Nós somos uma empresa que não tem cinemas velhos, novos, apesar de ter todo esse tempo no ramo. Nós ontem visitamos e ganhamos um presente de ouvir e ver as suas salas, que são seis e estão inaugurando quatro. Duas a partir do dia 22 de novembro. Por que esse investimento e essa perseguição ao som bom? Bom, antigamente, o pessoal, o som, ninguém tinha som bom em casa, não tinha som bom no carro. Então, o som bom no cinema nada mais é do que uma evolução do passado. O cinema, o som do cinema no passado era melhor que aquele radinho que todo mundo tinha. E o som tem que sempre ser melhor do que a pessoa tem em casa. Daí vem os altos investimentos que a gente tem que fazer. O menino que queria ser rei. Quantos lugares nessas salas? Elas vão ter mil lugares, as seis salas. São duas VIPs com 125, duas premium com 130 e poucos e duas convencionais com 250. O cinema realmente continua sendo um grande divertimento. Mesmo com o advento das TVs planas, mesmo com o advento dos Netflix, vir ao cinema é um prazer diferente. Como que você vê o cinema fora das capitais? O cinema em cidade muito pequena realmente está sofrendo. E o cinema tem que fazer parte do contexto que é a shopping center. E há poucos dias atrás eu recebi uma enquete sobre cinema. E o cinema é uma atividade que se faz em grupo. Só 6% das pessoas vão ao cinema sozinhas. O cinema é hoje uma atividade social. Então, aí que eu fiquei muito feliz com isso, porque atividade social é difícil de morrer. Você falou o cinema é uma atividade em grupo. E o grupo é bem diferenciado. Uma coisa que eu vi aqui é que vocês investem e muito bem na acessibilidade. Sim. Eu acho que é uma obrigação. Eu acho que é puro e simples uma obrigação. Que a gente tem que oferecer o melhor possível para quem tem alguma deficiência. Principalmente quem não tem nenhuma. É uma maneira de agradecer a Deus a sorte que a gente tem. E os espaços? Vocês fizeram um projeto onde ninguém incomoda ninguém ao passar, ao levantar? Aí entra a modernidade e o conforto. Se a gente pode oferecer um espaço que você circule, isso tudo é uma maneira de trazer um luxo. Luxo. Espaço a mais é luxo. A menos é desconforto. Qual que é a sua palavra para quem não gosta de cinema? Você não sabe o que está perdendo. Você não sabe o que está perdendo.